Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi anunciada hoje no Palácio do Planalto a assinatura dos contratos de concessão de mais quatro aeroportos, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis. Durante a cerimônia, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, afirmou que o setor aeroportuário virou a página da recessão e que tem registrado crescimento desde março. Quintela falou ainda que as concessões de hoje são um marco. Estamos concluindo com esse ato a última etapa para a concessão de quatro grandes aeroportos à iniciativa privada. responsáveis, juntos, por 12% de todo o mercado doméstico. Essa é uma prova inequívoca ao mundo de que o Brasil é um lugar rentável e seguro para investimentos. Não há dúvidas sobre a importância do setor aéreo na economia de qualquer país, mas para o Brasil, um país de dimensões continentais. O quinto maior do planeta, cheio de riquezas e belezas naturais, com ecossistemas variados e formado por uma população alegre, hospitaleira, diversa. A contribuição da aviação para a integração nacional, o desenvolvimento de negócios e o fomento do turismo é absolutamente fundamental. O presidente Michel Temer falou sobre o investimento inicial que a concessão dos quatro aeroportos vai trazer para o Brasil. Para ele, os recursos são resultado da retomada da confiança dos investidores. Um bilhão e quatrocentos milhões de reais pelos quatro aeroportos só na fase inicial e ágil, neste momento, de mais de 700 milhões de reais. E nada disso, meus senhores e minhas senhoras, é mágica, não é? O Brasil é um país onde todos querem investir. O que fizemos, penso eu, foi reintroduzir a responsabilidade na gestão pública. O que fizemos foi descomplicar regras e o que fizemos também foi restaurar a confiança do investidor. Tecnologia no gerenciamento do Sistema Único de Saúde. Um novo sistema vai ser usado pelo SUS para acompanhar ações judiciais, identificar falhas e aprimorar a variedade de medicamentos e procedimentos oferecidos à população. A ideia é garantir mais eficiência na aplicação dos recursos da saúde. Os gastos do governo federal para cumprir sentenças da justiça relacionadas à saúde vêm aumentando a cada ano. Entre 2010 e 2016, somente a União destinou 4 bilhões e meio de reais para atender determinações judiciais de compra de medicamentos, dietas, suplementos alimentares e depósitos judiciais para bancar tratamentos na rede privada. Um aumento de mais de 1.000% no período. Neste ano, até maio, a cifra chegou a 71 milhões de reais. Até o final deste ano, a expectativa é de que os gastos com determinações judiciais entre governo federal, estados e municípios cheguem a 7 bilhões de reais. Um gasto que o governo quer usar de forma mais eficiente. E a partir de agora, o Ministério da Saúde vai fornecer a estados e municípios um programa de computador que vai permitir acompanhar a situação das ações judiciais em todo o país. Pela plataforma, será possível avaliar, encontrar fraudes e assegurar o cumprimento das decisões da justiça. O programa S-Codes foi desenvolvido pelo governo de São Paulo e disponibilizado ao governo federal, que vai repassar aos outros estados e municípios. A ferramenta permite identificar pacientes, médicos e advogados que entram com a ação, além dos juízes que emitem as sentenças. Todos os gestores, então, irão contribuir na utilização desse software para avançarmos nessa medida que vem ao encontro do desejo de todos nós, que seria usar de a melhor forma possível o recurso disponível do Sistema Único de Saúde para atender a população. Consolidando esses dados, ele poderá ter informações de quais são os medicamentos que estão sendo mais ajuizados e avaliar a prioridade dos processos até de incorporação desses medicamentos nas suas listas, evitando no futuro, então, novas demandas por esses medicamentos. Segundo o governo, os gastos com compras individuais de medicamentos são três vezes mais se comparados às compras coletivas feitas pelo Sistema Único de Saúde. Isso vai nos permitir analisar melhor os dados, esclarecer melhor aos senhores magistrados sobre essas demandas e usar com mais justiça os recursos da saúde, porque uma sentença judicial não cria um dinheiro novo. Ela desloca o dinheiro de uma ação programada de atenção básica, imunização, média e alta complexidade, para a judicialização. Portanto, desestrutura todo o orçamento da saúde que estava previsto e aprovado desde o Conselho Municipal de Saúde até o Congresso Nacional. 2 bilhões e 600 milhões de reais por ano. Essa é a economia para os cofres públicos gerada pelo Pente Fino em benefícios da Previdência, anunciado pelo INSS no fim do ano passado. De acordo com o governo, foram identificadas falhas em oito de cada dez auxílios doença revisados. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto